Domingo 18 de março. O Fantástico está no ar e vai voltar no tempo. Para 8 de março de 2017, Dia das Mulheres. Marielle está na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É um chamamento para que as brasileiras mortas violentamente nos últimos anos nunca sejam esquecidas. Marielle está na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Marielle está na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Marielle está na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Esta semana, os brasileiros que não toleram mais a violência, a covardia e a impunidade ergueram a voz num grito por justiça. Justiça pelo assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL e do motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro. Foram 13 tiros e todos os indícios de uma execução. Ainda hoje, aqui no Fantástico, Elza Soares, Pitch e a Orquestra Maré do Amanhã vão homenagear a vereadora que se destacou na defesa dos direitos humanos. Mas agora a gente vai ouvir o relato da única sobrevivente do ataque na noite de quarta-feira. A assessora de Marielle recebeu a repórter Renata Ciribelli para uma entrevista exclusiva. Olha só o carro que eu tava com a Marielle, que eu tô... Levou uma opção de tiro, a Marielle foi atingida. Eu tô nervosa, mas eu tô bem. Foram vários tiros. A assessora de Marielle recebeu nossa equipe, mas não quis mostrar o rosto, nem ter o seu nome divulgado. Eu tô apavorada, eu tô despedaçada, como não ter medo, como não ter medo, né? Que audácia, que audácia, como matam de uma forma covarde uma mulher. Você acha que você escapou por sorte, você acha que o objetivo não era você, você pensa nisso? Eu não penso nisso, assim, eu prefiro que as investigações pensem, sabe? As autoridades têm que me dizer e logo quem foi que fez isso e por que fez isso, sabe? É isso que eu espero. Quando você vê a reconstituição na televisão, feita pela polícia, como é que você se sente? Eu não acredito que eu tava ali. Eu não entendo como é que eu saí daquilo ali. A assessora estava sempre com Marielle. Como na última noite de quarta-feira, ela acompanhava Marielle em um encontro de mulheres negras contra o racismo e o preconceito. E a Marielle muito feliz, porque foi um evento lindo, assim, ele tava lotado. Era comum ela pegar carona com Marielle. A gente tinha o hábito de algumas vezes por semana voltarmos juntas pra casa, porque somos vizinhas de bairro. A Marielle nunca andou atrás nos carros. Só que nesse dia ela hesitou, falou, aí eu vou aí atrás com você pra gente ir vendo umas fotos. E ainda brincou com o Anderson, falou, aí hoje eu vou de madame aqui atrás. E fomos juntas. E em que momento você percebeu que tinha alguma coisa errada? Eu não percebi. Estávamos olhando o celular, um minuto antes, mais ou menos, eu vi a Marielle comentar alguma coisa, tipo, eita, mas uma coisa muito tranquila, um comentário muito tranquilo. Como se tivesse levado um susto. Não, não era um susto. Talvez um carro se aproximando e parando do lado. Eu não fiz esse raciocínio. Eu só me lembro que no momento dessa interjeição dela, exatamente nesse momento, eu ouvi uma rajada. Eu me abaixei na mesma hora, eu me abaixei. Você não tinha percebido que ela tinha sido atingida até então? Não. Eu estava achando que ela estava abaixando junto comigo. Foi um barulho forte, mas foi um barulho rápido, um... Assim. E o vidro quebrando? E o vidro quebrando, que eu não tinha nem certeza qual era o vidro. Na hora, o que me ocorreu foi, estou passando num fogo cruzado. E eu perguntava, o que é isso, gente? O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Nesse momento, o Anderson fez assim, ai... E eu estava ali abaixada. Eu não vi o que era. Eu não vi se isso veio de um carro, de uma moto, de nada, de uma bicicleta. Eu não sei de onde veio isso. E aí eu percebi que o Anderson, logo depois desse ai... E eu percebi que os braços dele, que seguravam o volante, caíram. E aí eu fui direto na marcha, tentar puxar a marcha, colocar a marcha em ponto morto. Percebi que o carro estava indo para a esquerda e... E como é que você parou o carro? Dessa forma. Eu puxei a marcha para o ponto morto. O freio de... Segurei o volante com a minha mão esquerda, eu estava espremida ali entre os dois bancos da frente. Segurei o volante, puxei o freio de mão e o carro foi parando. O carro não estava muito rápido, o carro parou logo. Eu ouvi aquele pleque das travas abrindo e saí do carro. Saiu como? Rastejando? Saí agachada. E com aquele medo de estar numa zona de conflito, de tiroteio, né? Fui percebendo que não tinha tiroteio, fui sinalizando para os carros que estavam passando e gritando socorro, socorro, tiro e socorro. Nesse momento chegou uma mulher, que foi assim um anjo, me acalmou. E eu só queria ligar para o meu marido e para a ambulância. E aí eu falava, tem que ligar para a ambulância, tem que ligar. Ela falou, calma, eu já liguei. Eu já chamei a polícia, eu já chamei a ambulância. Você acalma, você precisa ver como é que você está. Você não está sentindo nada, você está muito ensanguentada. Aí eu fui me dar conta que eu estava muito ensanguentada. O sangue não era dela. Ela não sofreu nenhum ferimento grave. E eu procurava meu celular loucamente dentro da bolsa. Eu não me toquei que eu não estava com o celular dentro da bolsa. Eu estava com o celular na minha mão dentro do carro. Eu voltei no carro, aí eu vi, a porta estava aberta, eu vi que ele estava ali no lugar em que eu estava sentada. O celular estava ali, eu peguei, mas eu não conseguia ver muitos detalhes. Eu estava... Você estava muito focada em pegar o celular. Eu estava muito focada em pegar o celular e chamar a ambulância. E chamar seu marido. E chamar meu marido. Eu estou nervosa, mas eu estou bem. Foram vários tiros. Eu vou falar com alguém do gabinete. Eu não sei o que é que eu faço. Eu estou bem. Está tudo bem comigo. Eu sou a Marielle, estou desmaiada. O Anderson também. Eu não sei o que fazer. Fica em casa, me espera. Reza por mim. Reza pela Marielle, reza pelo Anderson. Que momento você percebeu que eles não estavam desmaiados, que eles tinham? Foi no momento em que a polícia chegou. É... Em que eles chegaram comentando, já notificando. São dois mortos e uma sobrevivente. A coisa do sobrevivente me marcou muito. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu queria a Marielle vivo. Eu queria o Anderson vivo. Porque sobreviver é uma coisa muito cruel. Por que eu preciso sobreviver? Que coisa horrenda é essa? Que violência é essa? O que você vai ver agora são imagens inéditas captadas por uma câmera de segurança momentos antes dos assassinatos de Marielle e do motorista Anderson. O vídeo mostra como os prováveis assassinos ficaram de tocaia à espera da vereadora e do motorista. A reportagem é de Sônia Bride e Eduardo Faustini. Quando a vereadora Marielle Franco deixou a Câmara Municipal, já estava atrasada. O evento no Espaço Cultural Casa das Pretas era às seis da tarde, mas ela só saiu pouco antes das sete e já estaria sendo seguida. Às seis e cinquenta e oito, um carro Cobalt Prata para perto do local do evento. Sem vaga para estacionar, fica na saída de um beco. Ele chegou e apagou todas as luzes. É um carro todo insufilmado. Dá para ver uma luz dentro do carro. Se trata de um telefone, de um aparelho celular. E a oscilação da imagem pode indicar que o operador ali está mandando mensagem, ele está usando esse aparelho. Dois minutos depois, o carro dirigido por Anderson passa pelo dos prováveis assassinos. E também sem encontrar vaga, para um pouco à frente. Marielle e mais duas pessoas descem e entram na Casa das Pretas. Anderson volta de ré na contramão. E quase bate no carro dos supostos assassinos. Antes de parar, já fora do alcance da câmera. Hipoteticamente, se tivesse havido aí um esbarrão no carro, isso possivelmente poderia ter suspendido ali a operação que eles estavam executando. Porque certamente o Anderson iria desembarcar, enfim, ele iria ver as pessoas que estão ali. Em pleno bairro boêmio da Lapa, a rua é movimentada nessa hora. Em nenhum momento, os prováveis assassinos saíram do carro. Quem passava nem percebia que esse carro estava ocupado por causa da película escura dos vidros. Mas se essas imagens não mostram quem são os assassinos, elas revelam muito sobre como esse crime foi planejado e executado. Quantos homens havia no carro? Provavelmente três. Com certeza, dois. Um motorista que mexe no celular. E um homem do lado esquerdo no banco traseiro. Podemos ver o momento em que ele estende o braço no banco e logo retira. Esse braço aqui, muito provavelmente, é o braço da mão que apertou o gatilho, que fez os disparos contra a vereadora. Assim que abre uma vaga, o Cobalt muda de lugar, deixando espaço para sair rápido se precisar. Vinte minutos depois, abre outra vaga. Anderson, agora, fica na frente do carro dos prováveis assassinos. O motorista deixa o carro e parece entrar na casa onde Marielle fazia seu último evento público. Lá fora, os suspeitos esperam no carro, fechado e desligado. Voltamos a ver Anderson de novo às 19h54. Ele vai em direção ao carro. Tranca e destranca várias vezes. Entra e sai logo em seguida. Passa bem ao lado dos supostos assassinos. E volta para o lugar de onde veio. Às 20h54, ele já está ao lado do carro dele. Destranca. Às 21h03, a vereadora sai da Casa das Pretas. Ela, que sempre andava ao lado do motorista, decide ir atrás com a assessora. O carro parte. O Cobalt segue. Sem acender nenhuma luz, nem dar sinal. Freia para deixar passar um carro preto. E avança ainda de luz apagada. Logo depois, vemos outro carro prata passar. Um Logan, que estaria com placas clonadas. Esse outro carro devia estar mais atrás. E assim que eles saíram, aí inicia a etapa da perseguição. E aí eles vão percorrer aqueles 4 quilômetros, antes de chegar no ponto em que houve a efetiva execução. A perseguição é registrada por várias câmeras. Mostram o carro branco dirigido por Anderson e os dois carros suspeitos. A última imagem é a 400 metros de onde Marielle e Anderson foram mortos. É um local com muito pouca iluminação. Sem câmeras de vigilância. Sem câmeras de vigilância. E um local que tem saída para vários lados. Onde a velocidade é reduzida por causa de uma curva, os assassinos encostam pelo lado direito. A assessora diz que ouviu uma rajada. Foi apenas uma rajada de um segundo. A pistola 9 milímetros estaria com um kit rajada, que permite disparar 20 balas por segundo. Pelo ângulo das balas, ao alvejar Marielle, os assassinos mataram também o motorista Anderson. O atirador botou uma mão para fora e nove dos 13 cartuchos caíram na rua. A perícia deles mostrou que a munição foi desviada da Polícia Federal. São pessoas que sabem manusear bem o armamento. Sabem escolheram bem o armamento que deveriam empregar. Então pode haver a participação de pessoas ligadas à polícia ou ligadas de alguma forma a forças armadas. Não há como afirmar isso, mas há como afirmar. Que são pessoas que têm conhecimento. Com treinamento desse tipo. Se trata de uma execução, se trata de um crime que foi planejado com um objetivo específico de executar a vereadora. Quem matou Marielle Anderson? Quem mandou matar? Quem está por trás da motivação não puxou o gatilho. Quem está por trás da motivação, possivelmente nem no local estava. Mas deixou rastro de alguma maneira. Quem tiver qualquer informação sobre o crime, pode ligar para o Disque Denúncia do Rio. O DDD é 21 e o número 2253 1177 ou mandar mensagem por WhatsApp. DDD 21 também e o número 98849 6099. As denúncias são anônimas e quem colabora tem a identidade preservada. Primeiro um esclarecimento. Há pouco o comentarista de segurança da TV Globo, Fernando Veloso, disse que os assassinos da vereadora Marielle sabiam como operar a arma, tinham treinamento para isso. Mas ele enfatizou, como tem feito e repetido sempre, que não se pode afirmar que os assassinos eram pessoas ligadas à polícia ou, de alguma forma, às forças armadas. Na opinião dele, os assassinos são o que comumente se chama de pistoleiros. A construção da fala, porém, deu margem a que essa declaração pudesse ser mal entendida por telespectadores. E daí o esclarecimento que a gente faz agora, em nome do Fantástico e dele. O que são direitos humanos? Bem, direitos humanos, para mim, é... Bem, deixa eu explicar. Eu vejo mais os direitos humanos no Brasil atuar mais para quem mata do que as pessoas executadas. Respeito e ética para todo mundo. O que são direitos humanos? Direitos humanos é tudo. É dignidade. É tudo que se resume em dignidade. É igualdade, é paridade. Somos todos iguais. Todos temos os mesmos direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada numa Assembleia Geral da ONU em 1948. Todos os membros, incluindo o Brasil, aderiram ao texto. Que diz... Todos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Todo ser humano tem direitos, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião ou qualquer outra condição. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Marielle defendia esses direitos. O olhar é de quem já nasceu sabendo que, para ser ouvido, tinha que falar bem alto. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. A Marielle era uma potência. Não havia um movimento social no Rio de Janeiro que não conhecesse a Marielle e não se sentisse representado por ela. O olhar é de quem um dia ficou cara a cara com o destino e o desafiou. Disse não. Ela consegue fazer faculdade de sociologia, que era um sonho dela, e não é brincadeira uma mulher negra da favela chegar numa universidade. Então a Marielle sempre foi uma pessoa que desafiou todos os limites que a vida no Brasil coloca. Fez pós-graduação, mestrado, sentiu que precisava lutar não mais só por ela. Ela entrou na militância a partir de um ato de violência. Ela perdeu uma amiga vítima de uma bala numa manifestação. Então ela se mobilizou a partir da dor. E aí quando a Marie anuncia pra mim o desejo dela ser candidata à vereadora, isso me deu um orgulho, uma alegria imensa. Foi eleita. Mais de 46 mil votos na primeira candidatura. A quinta vereadora mais votada do Rio. E só 10% desses votos eram das favelas. Pessoas que não tinham tido nenhum envolvimento político nunca na vida ouviam a Marielle falar e sabiam que ali tinha uma coisa diferente. A Marielle fez uma fissura no sistema. Ela estava ocupando um lugar que, historicamente, as mulheres da posição dela não ocupam. Ela tão firme quanto amorosa, tão firme quanto carinhosa, tão firme quanto doce. Isso é muito raro na vida política, né? Aquele gabinete estava sempre aberto. Sempre aberto. E cheio. E cheio. Cheio de gente. Várias vezes eu vi Marielle dando o telefone pessoal dela. Ela falou, não, qualquer coisa me liga. Eu falei, tá bom, tudo bem. Então ela era muito acessível. Muito acessível. As mulheres negras, as mulheres da favela, as mulheres lésbicas, as bissexuais encontraram nela um caminho de escuta que jamais existiu na política do Rio de Janeiro. Também enfrentou o ódio e a desconfiança. Ela incomodava muito, muito, muito. Quem é essa mulher? De onde ela está vindo? Marielle Franco foi da Comissão de Direitos Humanos e também da de Defesa das Mulheres. Brigou por mais casas de parto no Rio e denunciava a violência policial. Trabalhou incansavelmente. Em pouco mais de um ano, apresentou 20 projetos de lei. Atualmente, fazia parte da comissão que fiscalizava as ações da Intervenção Federal no Estado do Rio. Na sua última noite, ela estava feliz. Dessa vez, a roda de conversa era para comemorar as vitórias dela e de outras ativistas. A mulherada que está aqui é só gratidão. A Aline, que aparece no vídeo ao lado de Marielle, iria embora com ela. Você ia pegar uma carona com ela nesse dia? É, porque a gente ia para o mesmo lugar, basicamente. E aí eu esqueci meu carregador de celular e voltei para buscar. E falei, não, não precisa me esperar não, pode ir. E aí eu fiquei, né? E aí eu estou aqui para contar essa história para vocês. E eu estou viva. E eu estou mais viva do que nunca. Não teve carona, não teve a festa programada para o dia seguinte, não teve chance. Mas a Marielle está viva. Quem matou a Marielle achando que ia provocar silêncio, cometeu o maior erro da sua vida? A Marielle nunca provocou silêncio. A Marielle faz barulho. A Marielle sempre fez barulho. A Marielle vai brotar em cada esquina. A gente não está apagando o sonho de uma mulher negra ou de um homem negro. A gente está apagando o sonho de ser um Brasil diferente. Estamos juntas e somos muitas. Porque agora ela vai encontrar o descanso dela, mas a gente não. Em São Paulo, manifestantes fizeram um protesto contra os assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os manifestantes se reuniram na Avenida Paulista. Levaram flores brancas, fotos e cartazes para lembrar a vereadora. Mulheres ligadas a movimentos negros jogaram tinta vermelha representando o sangue dos que são vítimas da violência nas escadarias do prédio da Justiça Federal e na calçada do prédio onde fica o escritório da Presidência da República em São Paulo. Anderson Gomes dirigia o carro e morreu com Marielle. Eu conversei com a viúva do Anderson, a Agatha, e ouvi dela palavras comoventes de força e muita esperança. E eu vim aqui hoje porque muitas vezes quando a gente conta a história de uma pessoa, a gente conta a história de muitas. Agatha, quem era o Anderson? Como é que você descreve o seu marido? Meu marido estava sempre alegre, ele era uma pessoa muito calma, às vezes a gente discutindo, ele sempre calmo, saía para ajudar os amigos, a família. Ele era esse homem querido por todo mundo e muito bom. A história de Anderson e Agatha. Numa festa a gente se conheceu, depois de um tempo ele me ligou, disse que tinha sido por engano, já que meu nome é com A, a primeira da lista. Ficou puxando assunto comigo, nós moramos perto mesmo, o bairro, ele foi lá em casa, a gente conversando, a gente começou a sair. Mais ou menos um ano depois ele me pediu um casamento, num restaurante. Tem essa aliançona no dedo, grossona. Tem, do jeito que eu queria, para mostrar nosso amor para todo mundo, para ver de longe. E nós casamos, compramos nosso apartamento, financiamos, mobiliamos, fizemos tudo juntos. Até para subir com as coisas, a gente subiu junto, nós pintamos juntos. Anderson, dentro de mim, agora batem dois corações apaixonados por você. O que é isso, amor? Aqui, amor. O que é isso, amor? Tu tá de sacanagem. Mentira. Sério? Fiz hoje. Sério? Que eu que faço. Nossa, Arthur. A gente junto, nos percalços que a gente passou para ter o Arthur, foi uma luta. Conta para mim. Ele estava com fígado e intestino dentro do cordão umbilical. Depois que ele nasceu, ele operou com dois dias de vida, foram 28 dias internado na UTI. Todas as vezes ele foi comigo, ele me levava e ficava comigo e voltava comigo todos os dias. A história de Anderson e Arthur. Ele rodava à noite para ficar com o Arthur de manhã, que era o período que eu estava no trabalho. Dava comida, fazia tudo. Ele era louco pelo Arthur. Eu acho que era tudo que ele queria na vida, era ter o filho dele. Então, ele fazia sem reclamar. Tudo, tudo para o filho. Ele dirigia um Uber e procurava emprego de mecânico de aviões. Um sonho dele. E era a nossa rocha de casa, era ele. E aí, de repente, numa noite, você recebe um telefonema, foi isso? Eu fui acordada pela minha irmã, pedindo só para eu abrir a porta. Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa e que ela fosse lá para casa. Ela foi com a minha madrinha e minha cunhada e já me falaram, fica calma. Anderson morreu, já me seguraram. E ali eu já vi que eu ia ficar sem chão por um bom tempo. E de novo, a história de muita gente. A gente tinha se falado oito e pouca da noite, pelo celular, mandando umas mensagens, conversando sobre a situação do Arthur, porque a gente ia levar ele na consulta no dia seguinte, na quinta-feira. E ele disse, daqui a pouco está acabando a reunião aqui e eu vou para casa. Anderson trabalhava há dois meses com a vereadora Marielle. E por que você decidiu falar comigo? Eu acho que o Anderson merece não ser esquecido. E se ele de alguma forma puder fazer diferença, se a morte dele mudar qualquer coisa que seja, vai ter um significado, uma importância. Nesse momento ainda é possível ter esperança? Eu acredito que sim. Não tem como desistir. É luta sempre. A Marielle já dizia. E todas as pessoas que estão engajadas ainda, lutando pela população, lutando pelas suas causas. Isso é esperança. É esperança de que as coisas vão melhorar sim. Que tem um caminho, tem uma solução. Não é possível que a gente vai ficar abandonado para sempre. Obrigada por ter aceitado conversar comigo nesse momento de tanta dor. Mas assim como você, eu acredito que contar a história do Anderson é falar do Anderson e falar de tantas pessoas. Sim. Tá bom. Obrigada. Obrigada. O pessoal vai entrar com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra a desembargadora Marília Castro Neves. Que publicou informações falsas sobre Marielle Franco. E vai denunciar ao Conselho de Ética o deputado Alberto Fraga, do DEM, por postagens contra a vereadora. A ação do pessoal vai ser contra as calúnias espalhadas nas redes sociais sobre a vereadora Marielle Franco. O ódio, o preconceito e a mentira se espalharam apenas algumas horas após o assassinato. Na sexta-feira, a desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio, postou numa rede social. A tal Marielle não era apenas uma lutadora. Ela estava engajada com bandidos e que teria sido eleita por uma facção criminosa. A produção do Fantástico não conseguiu contato com a desembargadora. Uma aversão parecida foi divulgada também na sexta pelo deputado Alberto Fraga, do DEM. Ele publicou que Marielle teria engravidado aos 16 anos, que teria sido casada com o traficante. Ontem, Alberto Fraga apagou a postagem e admitiu que compartilhou as informações sem checar. O arrependimento, talvez, é em ter colocado algo em que eu não tenha checado, que não tenha uma informação, por ser um policial, por ser um coronel da polícia, eu deveria ter tido uma informação mais consistente, de uma fonte idônea. Eu não chequei as fontes. Realmente, isso eu posso dizer que foi verdade. Nós procuramos a família e amigos da Marielle para checar as informações. A vereadora tinha 38 anos e engravidou aos 19 da única filha, Luiara. Além disso, nunca foi casada com o traficante Marcinho Vepê, citado nas mensagens. Existiam dois traficantes com este nome. Um deles morreu em 2003 e o outro está preso. O pai da Luiara é Glauco dos Santos. Marielle foi eleita com votos de todas as zonas eleitorais do Rio. E, além da maré e das comunidades onde atuava, teve 40% dos seus votos na Zona Sul e na Barra da Tijuca. O pessoal vai entrar com uma representação contra a desembargadora no Conselho Nacional de Justiça. E vai denunciar o deputado ao Conselho de Ética da Câmara. Vamos mapear todo e qualquer ataque que venha na internet para entregar à delegacia de repressão os crimes de informática. Para cada caso, nós vamos ver onde é que é possível responsabilizar essas pessoas do ponto de vista do lugar em que elas ocupam e que não poderiam estar fazendo esse tipo de difamação de uma história que é uma história tão bonita, tão rica. E difamar e caluniar não podemos esperar que isso aconteça. Além do deputado e da desembargadora, um perfil com o nome do delegado Jorge Ferreira da Polícia de Pernambuco publicou uma mensagem com as mesmas calúnias contra Marielle. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco disse que afastou o delegado do plantão da Delegacia da Mulher por causa das declarações numa rede social. E que o conteúdo da postagem foi encaminhado à Corregedoria, que iniciou uma investigação. O delegado negou que tenha feito a postagem e registrou uma queixa na delegacia por difamação. É muito grave isso. Minha imagem está sendo denegrida. Eu estou sendo atacado em todos os lugares, como se eu tivesse feito uma coisa que eu não fiz. Eu repudio veementemente isso. Quando você recebe uma informação que prejudica a imagem de alguém, é preciso tomar cuidado. É imprescindível checar antes de passar adiante. Por isso, os especialistas consideram tão grave quando quem divulga uma informação mentirosa é uma autoridade. O que reproduzimos sem verificação nas redes sociais fala sobre nós. Nós não podemos fazer isso. É gravíssimo. Nós estamos falando de outro. Nós estamos falando de uma pessoa. Quando uma autoridade faz isso sem verificar a veracidade do que está falando, ela está, na verdade, cometendo um crime, difamando, caluniando. Ela está traindo o seu compromisso profissional, está traindo o seu papel público. Hoje à tarde, moradores da Maré fizeram uma marcha em homenagem à Marielle e ao motorista Anderson Gomes. Para que a gente possa dar o nosso recado à sociedade diante da barbárie e da violência que foi cometida não só com a Marielle, mas de tudo aquilo que ela representava, não só para a favela, mas também para as mulheres, letras e toda a minoria. Muito importante estar aqui no ato, pedido por justiça, por Marielle, por Anderson, e por todas as outras muitas vítimas que o Estado tem feito. Cerca de 5 mil pessoas caminharam pela Linha Amarela e pela Avenida Brasil, com faixas e cartazes. Em entrevista exclusiva à repórter Renata Ceribelli, a família de Marielle reagiu com indignação aos ataques contra a memória da vereadora. O Fantástico também conversou com a Mônica, companheira da Marielle. A tragédia pôs fim a um sonho delas, o casamento, que tinha data marcada. Ainda é muito difícil para a Mônica aceitar o que aconteceu. Em vários momentos, a entrevista foi interrompida porque ela chorava muito. Mas Mônica fez questão de falar, de contar a sua história com Marielle. A Marielle e a Mônica moravam nessa casa há um ano e meio, mas a história de amor de vocês começou bem antes disso, né? Começou, a gente tem, entre muitas idas e vindas, 12 anos mais ou menos de relação, 13 anos agora que eu faria. E aí, desde o primeiro momento que eu a vi, a gente teve uma empatia muito grande. É essa época aqui, da foto? É, isso é um ano depois que a gente se conhece, a gente tinha acabado de começar a namorar. Mônica, deve estar sendo muito difícil estar aqui nessa casa. Essa é a segunda vez que eu entro aqui. Tudo eu pensava assim com muito carinho, porque a rotina dela era muito difícil. E eu queria que ela chegasse em casa e encontrasse um espaço de acolhimento. Tudo a gente foi construindo com pouco, uma hora eu comprava um tapete, porque era o que dava para fazer com a grana, outra hora eu comprava outro objeto. E ia montando as coisas sempre com muito carinho, muito cuidado. Ela me leva para conhecer um espaço especial que ela tinha com Marielle na área externa da casa. A gente virou duas noites fazendo e montando as plantas. Mônica conta que o último contato com Marielle foi pelo celular, quando a vereadora estava no carro, voltando para casa. Ela mandou uma mensagem, já estou no carro, está precisando de alguma coisa, precisa que eu leve alguma coisa. Eu falei que não. Entrei em casa, achei que ela fosse chegar um pouco primeiro do que eu. e ela não tinha cheio, comecei a fazer as coisas. Aí eu liguei e ela não atendeu. Eu liguei de novo, aí liguei mais uma vez, aí liguei mais 20 vezes. Enquanto eu estava ligando para ela, a ligação entrou e eu atendi na hora, sabendo que tinha acontecido alguma coisa. Eu já perguntei ali, cadê a Marielle? Ela falou, Mônica, a Dani está na porta. Ela está precisando entrar. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ela falou, aconteceu. A Dani era quem? Uma amiga que estava na porta? Uma amiga nossa que estava aqui na porta, que veio me avisar. Mas quando eu abri o portão e vi a cara da Dani, a Dani só me falou, eu falei, Dani, o que aconteceu? Cadê a Marielle? Ela falou, você precisa ser forte. A Marielle morreu. Ela falava se estava sendo ameaçada, ela se sentia em risco. Nada, ela estava feliz, estava despreocupada, planejando o casamento para o ano que vem. Na casa dos pais de Marielle, a dor é a mesma. Pai, irmã, mãe e filha unem forças para enfrentar esse momento. É difícil, é difícil, porque a gente não cria, não tem como você dimensionar a dor de uma mãe, entendeu? A dor que a gente sente, porque é um pedaço da gente que se vale. Só tinha uma maneira de calar a minha filha. É o que eles fizeram com ela. Porque se eles não matassem ela, ela ia alçar voos mais altos. Ela ia chegar muito mais longe. Onde que você está encontrando força? É na sua família? Na minha família. Na minha avó, na minha tia. No mundo inteiro também. Saber que o legado dela está feito, ver as pessoas com ela, lutando pela justiça, deixa o meu coração mais calmo, assim. Tem uma família que a gente perdeu, assim, acho que falo por todos. O nosso melhor lado. Ela era a nossa fortaleza. Além da dor da perda, a família ainda sofre com os comentários de ódio e calúnias que invadiram a internet. Chamar a minha filha de bandida que defende bandido é inadmissível. A minha mãe não era nada disso. É inadmissível o ser humano comemorar a morte de outro ser humano. Não tem cabimento, não tem como aceitar uma situação dessa. Do Brasil, poucas pessoas têm condição de falar da minha filha. Falar mal da minha filha. A gente tem uma formação católica, graças a Deus. Nós não queremos que tenha Deus, acho que não vai pagar o mal, o mal. Mas eu quero que isso, não vai ficar impune, eu não quero que fique. que lição, você não vai esquecer jamais da sua mãe para você. Que a vida tem que continuar, tem que levantar a cabeça. Tinha uma frase que ela sempre dizia para mim que era a vida é dura, Luyara, a vida é dura, bebê. A vida é dura, a gente vai estar junto aqui, se fortalecendo, conseguindo, lutando por ela, pedindo justiça. O governo anunciou agora à noite a liberação de dinheiro para a área de segurança. A decisão foi tomada numa reunião no Palácio da Alvorada. Quem tem as informações ao vivo de Brasília é o repórter Nilson Clava. Nilson. Boa noite, Tadeu. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Bom, Tadeu, o presidente Michel Temer se reuniu com alguns ministros da área econômica e da área de segurança aqui no Palácio da Alvorada. Logo na saída, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o governo vai criar um crédito extraordinário para a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O ministro disse ainda que o governo irá destinar alguns bilhões de reais para a área de segurança. A maior parte vai para o recém-criado Ministério da Segurança Pública. Agora, outra parte, que ainda não foi definida, vai para a intervenção federal no Rio de Janeiro. Agora, Tadeu, o Congresso Nacional ainda precisa definir e aprovar todos esses valores. Mas, para liberar esse dinheiro para o Rio, o governo vai editar uma medida provisória criando esse crédito extraordinário que não tem impacto no teto de gastos. Já para o novo ministério, será criado, será editado um projeto de lei que vai remanejar dinheiro de outras áreas, de outros ministérios, para a segurança pública. Amanhã, o interventor federal na segurança do Rio, e o general Braga Neto, vai se reunir com o governador Luiz Fernando Pezão para discutir ações e também para bater o martelo e definir o orçamento necessário. Poliana?